Salve salve rapaziada, começando mais um vídeo aí pra vocês, hoje começando um vídeo aí diferente, vou pegar uma GoPro aí pra gravar pra vocês um rolêzinho, eu tô indo partindo ali pra academia e vou tá gravando pra vocês aí o rolê, deixa eu só dar uma erguida aqui no salveiro, colocar na altura que eu ando, mais ou menos aqui assim, pneu e a traseira aqui, vambora lá rapaziada, faz tempo aí que eu tô devendo esse vídeo pra vocês, faz tempo que eu tô devendo esse vídeo aí pra vocês, mas é porque eu tava sem a GoPro, então eu não tava conseguindo gravar, mas aí hoje eu consegui, vambora lá rapaziada, aí o que vocês acharam dos, ó, tá, pô, será que pega? O que vocês acharam aqui do difusorzinho de ar? Tá bom, tá pegando pouco, peguei aqui ó, achei que ficou bem da hora, é o somzinho de vocês que vocês querem escutar né? Não para não, pega. Não pode parar o som, o que é pra gente agora, o som da minha voz, imagina que você tá peladinho, acendando, gostoso, tá? Atenção menina! Vem pegar com o porte pra lá? Não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar... Lombada pega como? Fica em fita conseguindo fazer esse vídeo aí pra vocês, mas é porque realmente aí tava cerca de tempo, essas coisas eu não tava conseguindo. E aí agora arrumei um tempinho aqui, tô de folga do trampo hoje. E aí tô gravando pra vocês. Espero que essas músicas aí não dê direitos autorais, né, senão já era. Pegar, tentar pegar a reação de algum pessoal aí também na rua, chama muita atenção. Já começamos a oriça. Será que bate, rapaziada? Eu tô com medo dessas músicas da direitos autorais. É foda, esses fãs agora tá foda, tá tudo dando direitos autorais. Colocar uma música de racha aqui, ó. Só que eu tenho certeza que não dá. Não pode admitir, falar aqui pro mal que o meu sol tá forte demais. 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 Lombada é todas, todas pegam a lombada. Esse final de semana agora, família, vai ter o evento da... sem ser esse no próximo, dia 24, vai ter o evento só de Saveiro, vai ser top, hein, eu vou ver se eu posto esse vídeo antes do evento, e quem quiser colar vai ser lá no posto do Serra Azul, lá na Bandeirantes, vai ser top, vai colar só Saveiro, acho que já deve ter umas 50 Saveiro confirmada já, e aí quem quiser colar, a minha vai tá lá. As polícia ali, abaixaram né, porque senão já era, Davi ó... Olha os caras aí, se não baixar já era. Nem tem lombada direito e a Saveiro pega, não tem como, o bagulho é baixo demais. Ó, família, se der direitos autorais eu vou ir cortando os vídeos, aos pedaços tá, porque senão aí, me lasca. É louco, todo mundo olha, família, chama atenção demais. Já estamos chegando aqui já. Pô, pegou alguma coisinha lá atrás. Ó, família, aqui ó, eu moro em Cotia né, não sei se vocês sabem, e aqui no centro de Cotia, toda sexta, tem evento, bem aqui embaixo aqui ó, na frente da prefeitura. Já colou umas duas vezes só, mas, por conta de tempo né. Mas é da horinha, vem bastante carro da hora. O pessoal de Cotia aqui representa nos carros baixos. Música Eu não sou daqueles que cospem no prato Vou na fé, tô firmando, tranquilão Tô na paz, dá licença aqui Que eu tô malé Que você tirou de mané Hoje a firma tá de pé Vem cá em construção Castelo da fé Tanto hoje é É assim que é Estamos chegando aqui, rapaziada Pertinho de casa Acho que nem 10 minutos Foi Só pra gravar mais um Primeiro rolezinho aí pra vocês Caçaveira estralando o som Tava devendo esse vídeo Beleza? Valeu Chegamos aqui, rapaziada Vou pôr ela ali fora Só pra... Essa vera tá muito suja Choveu todos esses dias Não consegui lavar ela Queria ter lavado Fazer um videozinho top pra vocês Mas não consegui Nem adiantar muito, né? Porque choveu Olha que top Tirou umas fotos aqui Rapaziada Já tirei já Quem segue o canal aí Canal não Instagram, né? Da Saveiro Sabe aí que eu tirei umas fotos dela Aqui nesse pico Agora eu vou baixar A braba Se liga Gostou Fechou, família? Espero que vocês tenham gostado aí Do primeiro vídeo Dando um role com ela Que o som está estralando Vou ver se eu gravo mais alguns Depois Semana que vem aí Como eu falei pra vocês Vai ter o evento aí Da Saveiro E eu vou gravar Pelo menos uns 3 vídeos lá Tô pensando em gravar Lá o evento em si Gravar com um parceiro meu Que tem uma Saveiro G6 Tem um sonzinho Monstro também Fazer um vídeozão com ele Com os dois sons E fazer mais algum E aí vou ver se eu gravo mais algum rolê também Na hora que eu estiver indo pra lá Ou voltando Assim gravando em primeira pessoa pra vocês Fechou, rapaziada? Obrigado aí Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu aí Deixa o like Compartilha esse vídeo aí Com a rapaziada E até mais E ela quer fazer visitas